Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 86, versos 8 a 10. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostracião diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Essa declaração faz parte de uma oração que Davi faz a Deus, onde ele suplica, confessa sua fé, louve e reconhece a grandeza e as maravilhas que ele opera no meio do seu povo. É muito interessante a compreensão que Davi tem de Deus. Ele o vê como um Deus grande, incomparável e único. Deixa-me lhe perguntar uma coisa. Quem é Deus para você? Eu não tenho dúvidas de que a compreensão que você tem de quem é Deus, está intimamente associada com a maneira como você se relaciona com Ele. Digo isso porque Deus conhece o nosso íntimo e sabe quando nos aproximamos dEle como um verdadeiro adorador, ou quando nos aproximamos dEle apenas com o desejo de receber o que Ele pode nos oferecer. É claro que não há nada de errado em nos aproximarmos de Deus com o desejo de receber uma bênção ou um milagre. Mas o problema é quando nos aproximamos dEle apenas em busca dos seus favores, mas não queremos nenhum compromisso com Ele. Podemos olhar para Deus apenas como alguém que está à nossa disposição o tempo todo, ou como o gênio da lâmpada que realiza todos os nossos desejos. Davi olha para Deus e o reconhece como um Deus incomparável, grande e que opera maravilhas. Por isso Ele é digno de ser adorado e glorificado. O profeta Jeremias também tinha essa mesma compreensão a respeito de Deus. Ele diz, Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Jeremias 10, verso 6. Porém há uma grande verdade que não podemos deixar de dizer. Embora Deus seja grande e incomparável, Ele é um Deus que se preocupa com você. Veja o que Ele diz através do profeta Isaías. Habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Que declaração confortadora de Deus! Embora Ele seja grande e incomparável, Ele vivifica os que estão com o seu espírito abatido e com o seu coração contrito. Isso quer dizer que todos os que se envolvem para Deus de coração, nele encontrarão tranquila segurança. Então, nunca se esqueça de que Deus não quer ter com você apenas um contrato de serviços e benefícios. Ele quer ter com você um relacionamento de amor. E quando você entrar nesse relacionamento de amor com Ele, a sua percepção de quem Ele é, da sua vontade e do seu cuidado, vai mudar radicalmente. E como Davi, você não terá dúvidas de que Ele é grande, incomparável e que opera maravilhas. Que só Ele é Deus. Porém, o meu desafio a você hoje é para que você não apenas o reconheça como um grande Deus, mas o reconheça como o seu Deus. Se você quer fazer isso hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu és grande e obrigado porque Tu operas maravilhas em nossa vida. São incontáveis as maravilhas que o Senhor tem operado no meio do Teu povo. E o que queremos hoje, Senhor, é que a nossa vida seja uma completa manifestação do Teu poder e das Tuas maravilhas. As pessoas precisam ver em nós, Pai, essa manifestação clara do Teu poder e das Tuas maravilhas. Porém, entendemos pelo texto hoje que o Senhor não quer unicamente que a gente se aproxime do Senhor com o objetivo de receber. O Senhor espera que a gente se aproxime do Senhor num relacionamento de amor, num relacionamento profundo de amizade e companheirismo. E quando isso acontecer, nós vamos entender como o Senhor é incomparável, como o Senhor é grande, como o Senhor é único. Obrigado porque Tu és único em nossa vida. Obrigado porque em nosso coração não há lugar para nenhum outro Deus. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. E é com essa certeza que nós queremos, mais uma vez, nos entregar. E queremos não apenas entregar a nossa vida e o nosso coração, mas depositar aos Teus pés todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todas as nossas desilusões, todas as nossas angústias, para que o Senhor nos conduza em segurança. Porque Tu és um Deus grande e que operas maravilhas. Tu és um único Deus. Então, Pai, nos acompanhe mais um dia com as Tuas maravilhosas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelo Seu poder, porque Ele é grande, único, incomparável e opera maravilhas em nossa vida. Que você experimente esse relacionamento de amor com Deus nesse dia. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, seja um mensageiro de paz. Fala para os teus amigos do nosso canal, se inscreva, mande esse vídeo para vários amigos e vamos continuar juntos nessa corrente de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia. Deixe abaixo aí os seus pedidos, seus agradecimentos e vamos nessa corrente de fé. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.